E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou em um cenário diferente e dessa vez eu tô deitada, né? Porque a canseira, o cansaço é grande, porque mudança, minha nossa senhora, não é um acordo normal. E aí, a gente mudou na sexta-feira, hoje é domingo, eu tô gravando agora esse vídeo porque foi o único momento que eu tive tempo de ir lá pra cá. E aí, vocês vão acompanhar agora como é nossa mudança, como vocês podem ver, eu já estou em um lugarzinho diferente, não estou naquela casa que eu morava. E aí, pessoal, é isso. Então vamos lá pra vocês acompanharem a nossa mudança, nosso tour pela casa nova. Vem comigo! Gente, começamos aqui as mudanças para a casa nova e olha só o tanto de caixa que tem aqui. E não foi nem a metade das coisas, sacola, caixa. E aí tem muita, muita coisa pra gente levar. Já estamos vazando tudo, ali tem um doguinha. E aí vai dando certo. Olha só, gente, desmontando meu cantinho, né? Porque tinha que ser desmontado. E eu coloquei frágil, pra o pessoal saber que aqui é uma coisa bem frágil. Essas duas coisas são dos cantinhos. Gente, amanhã é o dia da nossa mudança. Como vocês viram aqui no canal, a gente está indo embora de barro duro. E vocês reconhecem esse lugar? Aqui era o nosso cantinho, gente. Não tem mais nada, a gente já tirou tudo. E a nossa casa está assim, tipo, de pernas pro áurea, cheio de caixas. Já está, tipo, quase tudo vazio. Vou mostrar pra vocês como está a minha casa hoje. A gente vai mudar amanhã cedo, ó. O armário já foi tirado. Tudo, tudo, tudo. Olha, a gente está aqui tudo com caixas. Já está tudo encaixotado. E, gente, é assim. Aqui a gente já tem capacete, roupa de cama, umas roupas que a gente mandou lavar, tênis, uns caixotes. E aqui tudo caixa, gente. Olha, caixa, 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 caixa. Isso aqui é o que a gente vai deixar na casa da minha sogra aqui na cidade. Isso aqui também. Mas, por enquanto, está assim. E aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficando. Tem umas malas aqui também. A gente deixou as coisas, videogame, tudo aqui nas caixinhas. O guarda-roupa também já foi desmontado. Isso aqui é um climatizador que a gente limpou, tirou pra limpar tudo, que é aqueles climatizadores de ambiente. Gente, e deixa eu mostrar pra vocês essa perfeição de bolo que eu ganhei da minha amiga Poemia, uma amiga de profissão que a confeitaria me deu, da cidade vizinha aqui, de Água Branca. E olha, gente, que acabamento perfeito. Olha o drip dessa gata. E eu trouxe lá de Água Branca. E olha só o que ela colocou. Bruna Cakes. Tudo que ela deseja pra mim. Saúde, paz, amor e sucesso. E eu recebo. É tão bom, né, gente? A gente ter amigos. Eu fiquei tão feliz quando ela me presenteou com esse bolo. Essa é a casa em que a gente morava, aqui em Barro Duro. O caminhão já tá aqui. A gente já tá embalando, já tá colocando tudo pra levar. E ali tem uma cachorrinha da mamãe. Coisa linda. Fica aí, não vem não. Fica aí. Chegamos, pessoal. No nosso apartamento de luzinho pequenininho. E aqui a gente já tem uma princesa. A gente tá esperando chegar a mudança. E assim mesmo. Gente, sejam muito bem-vindos à minha nova casinha. Algumas vezes eu vou fazer assim e outras vezes eu vou deixar assim pra vocês verem e entenderem melhor como que funciona, tá bom? Então, pessoal. Primeiro, na hora que a gente entra aqui, a gente tem a porta. A gente tem a porta. Aqui é um condomínio. Aqui moram oito moradores, sabe? Tem quatro embaixo e quatro em cima. E o meu apartamento é o número dois. E aqui na hora que a gente entra, a gente já vê a sala misturada com a cozinha. Porque aqui é bem pequenininho. O apartamento é bem miudinho, mas a gente conseguiu organizar tudo. E ficou bem maravilhosa a visão que a gente tem logo. Quando a gente entra pela porta, é essa mesa que ela não vai ficar aqui. Essa mesa, ela é temporária. A gente já está procurando um sofá-cama pra comprar. E no lugar daquelas duas cadeiras vai ficar uma mesinha redonda. pequena, pequena mesmo, só pra gente tomar café. E aqui vai ficar um sofá-cama, tá bom, pessoal? Que ele vai abrir até... Vai fechar, porque ele sofá a cama, né? Que ele fecha e ele abre. Pro pessoal, quando vier dormir aqui. Porque aqui não tem lugar pra ninguém dormir enquanto a gente tá com essa mesa, tá bom? Aí a gente vem. Tem aqui a nossa mesinha. E aqui, pessoal, a gente colocou o nosso rack da sala, que a gente já tinha. E aí, pra poder, já ficava desse jeito mesmo. Do jeito que tá aqui, ficava lá na casa que a gente morava. Aí eu coloquei aqui essa tela, que é uma tela de computador, que o Júnior joga videogame. E aqui tá os dois capacetes, porque a gente também trouxe a moto pra Terezinha. A gente trouxe o carro e a moto. Quando a gente precisar sair pra um lugar pertinho, assim, durante o dia, me deixar na faculdade, a gente vai de moto mesmo. E aqui, gente, ficou o que era o nosso cantinho lá. A gente teve que colocar aqui, porque não deu pra colocar ali na cozinha. Mas a gente tá estudando como que a gente vai fazer ainda pra poder fazer um cantinho lá na cozinha, tá bom? Então, é temporário. Essas prateleiras vão continuar aqui. A gente vai só trocar a decoração e passar toda essa decoração de confeitaria pra lá, pra cozinha, tá bom? Então, aqui ficou o videogame, né? Os capacetes. Aqui tá o topozinho de bolo que a gente mandou fazer. Nosso primeiro bolinho de Terezinha aqui. Com certeza vai... Ah, não. Vocês não viram ainda. Primeiro vai esse. Esse aí vai amanhã ou então depois de amanhã, tá bom? E aqui tem uns jogos, a gente, uns livros, uma coisinha. E aí, pessoal, aqui a gente colocou o nosso armário aqui. A gente vai já aqui entrar nesse corredorzinho. A gente colocou o nosso armáriozinho, porque não coube ali na cozinha. A gente trouxe pra cá. E aqui tá um ring light. Ele tem um chaveirinho. E ele tem um liquidificador e uma batedeira minha também. Aí, gente, aqui na mesinha, a gente colocou um liquidificador também e outra batedeira. Gente, eu tenho ao todo três liquidificadores e três batedeiras. Então, é tipo assim, uma loucura, né? E a gente colocou aqui, olha, gente. Os dois da Arno e ali os... Ah, não. Olha, o da Filco e o outro da Britânia. O outro tá ali. Falar nisso, cadê o outro liquidificador mesmo? Não estou encontrando. Aí, pessoal, aqui tem o liquidificador e a batedeira. E aqui a gente tem duas cadeirinhas que a gente já tinha lá na outra casa também. Que é a cadeirinha que a gente normalmente joga. E quando vier pessoas, a gente tem ao todo essas três cadeiras. O outro é que tá lá no quarto. E essas duas. Então, quando alguém sentar aqui, fica ótimo. E vindo pra cá, a gente colocou essa prateleira que ficava tipo o meu depósito na casa antiga que a gente tinha, eu mandei fazer. E aí ficou tipo meio que um depósito. E nesses caixotinhos eu fiz tipo meio que gavetas, sabe? Caso precise, alguma coisa. A gente ficou muito bom. É porque eu tenho muita coisa, muita coisa mesmo. Aí aqui a gente colocou umas coisinhas de confeitaria, as panelinhas ali, umas tábulas de bolo, acetato, luvas. Aqui tem um chantilly, leite condensado, farinha de trigo. E aqui em cima... Aqui eu achei o liquidificador. O liquidificador e umas caixas que falta ainda tirar. Que tem uns papéis aqui e uma panela elétrica, tá bom? Então aqui a visão geral... Deixa eu passar pra cá. Da nossa sala, que ficou uma sala com depósito, com uma mesa, com uma copa. Ficou assim, entendeu, pessoal? Ficou bem um espaço maravilhoso. Gostei bastante. Achei que ia ficar mais apertado. E aí, vindo pra cá, a gente tem um interfone, um negócio da internet, que a gente simplesmente encheu a minha casa de fio, né? Mas tinha que ter internet, obviamente. E aí, gente, a gente tem assim, a visão da minha cozinha, gente. Eu adorei, olha só. Aqui a visão, na hora que a gente entra... Vou mostrar pra vocês. Na hora que a gente entra na nossa casa, tem assim a visão da cozinha. E aí não tinha balcão. E esse era um problema que eu achava nesse apartamento. Porque eu necessito de espaço pra trabalhar. Então, eu queria um balcão. Só que aí eu mandei fazer de madeira. E eu confesso que eu amei, gente. Porque aqui que vai ser gravado as nossas lives. Aqui que vai ser gravado os nossos vídeos. Então, ficou muito bom. Ficou, gostei bastante. Aqui eu coloquei já a minha bailarina. Os meus pozinhos, do jeito que tinha lá. Os bicos e ali uma balança. E aqui ficou a geladeira. Deixa eu mostrar pra vocês. Não, vamos por aqui. E aí, gente, além de servir como um balcãozinho, eu mandei colocar umas gavetinhas. Aqui a gente colocou as bombinhas. Umas coisinhas de confeitaria. Aqui tem saco, pote, pano de prato. Pote não, vidrinhos, pano de prato. Aqui a gente colocou uns pratos, né? Porque não coube ali no armário. E aqui tem umas coisas. Uma gaveta de bagulho que toda casa tem, né? E aqui ficou mais umas coisinhas de confeitaria. Baunilha, desmoldante, granulado. Essas colheres grandes. E ali ficou umas formas e umas baciazinhas. Ali eu coloquei essas duas coisas que eu não sei nem o que tem dentro, né? Nem lembro. E aqui ficou o fogão. Gente, olha só o que aconteceu na mudança. A tampa do meu fogão quebrou inteira. Eu não sei se é estralhaçou, estilhaçou, estraçalhou. Alguma coisa assim, né? E aí a gente ficou sem tampa. Só que o rapaz vai comprar. A gente vai comprar outra tampa. E o rapaz vai colocar o mesmo que fez a mudança. E aí tem o fogão, o gás e a gente quer fazer um armário aqui. A gente já tá entrando em contato com o pessoal dos móveis pra gente fazer um armário. Porque eu tô com espaço muito limitado, gente. Então aqui a gente vai fazer um armário embaixo da pia. Aqui ficou a pia, o negocinho de cortar bolo, um suporzinho de pano de prato e uma pia normal, né? Com escorredor de louças. E aqui, gente, ficou meio que um cantinho, sabe? Eu coloquei minhas coisinhas de confeitaria, as espátulas. Aqui tem bicos, mais umas espatulazinhas. O meu porta corantes. Eu ganhei um porta-bicos que eu vou mostrar pra vocês depois, que eu ainda não recebo. Meu porta espátulas. Aqui eu coloquei esse fuê aqui que eu uso bastante. E aqui uns potes de jatapaué. E aí aqui ficou o armário de comida e ali colheres e aqui as louças, né? Copos, taças, essas coisas. E aqui, gente, é meio que uma lavanderia. É uma lavanderia, na verdade, né? É, aqui ficou a pia. Ali tem um balde com uns panos de chão. É nossa água mineral. E isso aqui não vai ficar aqui. Isso aqui vai passar pra debaixo da pia. Porque a gente tá aguardando. A gente já fez o pedido na internet da nossa máquina de lavar. E ela vai ficar aqui, a nossa máquina de lavar, tá bom? E aqui ficou a nossa geladeira. Gente, aqui tem que aproveitar todos os espaços. A gente vai também trocar essa geladeira. Não vai ser essa, vai ser outra. Porque essa aqui já é bem antiga. E aí, porque ela não tem muito espaço pra mim guardar minhas coisas. Então, a gente também já tá procurando geladeira. A gente tá procurando mesa, geladeira e sofá. A máquina a gente já comprou. Aqui eu coloquei, gente, uma batedeira, sanduicheira, uma garrafa de café, uma garrafa d'água, uns copos que eu comprei. E essas duas canequinhas, né? Que a gente tem que aproveitar espaço. E a Lupita aqui já entrou, né? Meu amor. Ela, gente, ela é muito comportada. Ela não fica lá dentro do... Ela não sai pra fora. A gente deixa aberta aqui, mas ela não sai. Ela fica aqui dentro. Aí, gente, aqui é o corredorzinho que eu falei pra vocês, né? Que a gente usou como um guarda-bagui também, né? E aqui, gente, na hora que a gente entra, tem o... Olha só, gente, é bem pequenininho. É bem apertadinho. Aqui tem esse climatizador, gente, que eu usava muito lá. Quando eu, às vezes, vou decorar bolo pra poder ficar um ambiente mais geladinho. Ele deixa bem frio. Ele diminui até... Parece que ele diminui em não sei quantos graus. Ele deixa o ambiente... Ambientes abertos. Tipo, aqui dá super certo. Olha só, gente, a visão que a gente tem aqui do apartamento, ó. Gente, eu tenho muita coisa. Por isso que não dá certo. A gente tem uma balança que eu acabei de pisar em cima. E aí, gente, aqui, ó. É um corredorzinho que dá acesso ao quarto e ao banheiro. Ah, esse aqui, ele é maravilhoso, gente. Quando a gente tava na Páscoa, ele salvava bastante. E aqui, gente, a gente tem o nosso banheirinho. E ali, eu aparecendo, né? De touca, maravilhosa, linda. Aqui é o nosso banheirinho. E o banheiro normal, gente. Como todos os outros. A gente tem um banheiro igual de gente mesmo. A gente colocou umas coisas ali de banheiro mesmo. E tem um espelhinho maravilhoso. E é bem... Eu achei ele bem arejado. E grande também. Eu não achei um banheiro pequeno, super apertado. E aqui tem o nosso quarto, gente. Olha só, eu tô abrindo mesmo a minha vida pra vocês. Aqui tem o nosso quarto. E ficou um tamanho muito bom também. E aqui tem outro espelho. E eu apareço aqui novamente. Maravilhosa aqui pra vocês. E aqui ficou a TV. Aquela mesma mesinha. Só que essa mesinha, ela não vai ficar aqui também. Ela é temporária. Porque a gente vai colocar um painel com a TV. E vamos tirar essa mesinha. E vamos comprar uma escrivaninha. É uma escrivaninha não. É uma escrivaninha pra eu poder estudar, entendeu? Então isso aqui não vai ficar aqui também. Tem um ventilador. A gente vai colocar a... Gente, aqui. Típica casa de véi, né? Que pendura boné na parede. Olha o Jun, que pendurou esse boné aí lindo. E aí, gente. A gente vai colocar a TV na parede. E pra otimizar espaço também. Pra gente poder... Pra eu poder colocar uma escrivaninha. Pra eu poder estudar, tá bom? Aí aqui tem o guarda-roupa, né? O item. É do mesmo jeito que era lá na minha casa que eu morava. Aqui tem uma janela bem ampla, sabe? E aqui é muito bom, gente. Porque fica muito arejado. E o muro desse apartamento é bem alto. Aí, pessoal. Olha só que lindo, gente. Esse negocinho aqui. Que eu ganhei. Eu mostrei pra vocês lá no meu Instagram. Da Laiana. Que ela faz de crochê. Chama cachepô. E aí, pessoal. A gente ainda vai comprar a decoração. Eu quero comprar dois abajus pra colocar aqui. Um do lado e outro do outro. E a cabeceira da cama também. Então, aos poucos, a gente vai arrumando do jeito que a gente quiser. Porque a gente vai morar aqui por tempo indeterminado, né? Até a gente conseguir comprar o nosso apartamento mesmo. E ali tem três quadrinhos. Não sei onde que eu vou colocar eles. Não sei se vou pendurá-los. Na verdade, colá-los. Não. Como é que fala, gente, isso? Não sei se vou colar eles na parede. Ou se vai ficar assim. E também quero comprar umas plantinhas. Aquelas que caem assim, sabe? Não de verdade, né? Porque eu não dou pra isso. E aí, gente, ficou assim. Olha só. Muito bonzinho. Aqui, gente, ó. A gente encheu de coisa. Caixinha na lupita. Duas malas. Mochila. Caixa do videogame. E ficou assim, gente. Nossa casinha ficou muito boa. Eu gostei bastante do jeito que ela ficou. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou mostrando pra vocês. Eu vou mostrando bastante. Agora, com rotina de encomendas que dá tempo eu fazer, dá pra vocês verem bastante coisa dela, tá bom? E é isso, minha gente. O cheiro no oi de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.